Dá-me um beijo na boca Hoje eu tô carente pra dedé Hoje eu acordei tão tristinho O vinho ontem me embebeu Que parecia que o planeta Girava embaixo dos meus pés Eu tô com pouco dinheiro Eu tô com uma nota de 10 reais 10 reais, 10 reais Eu tô com uma nota de 10 10 reais, 10 reais Eu tô com uma nota de 10 10 reais, 10 reais Dá-me um abraço bem forte Cortejamos amanhã Vamos sair pela rua A tua companhia sã Mesmo com a minha teimosia De poeta sem requinte Você também tem 10 reais E juntos nós já temos 20 20 reais 20 reais 20 reais 20 reais 20 reais Junto nós temos vinte reais Vinte reais